Olá você que tá acompanhando o repórter, fala sério, alô dona de casa, Ednaldo é? Ednaldo. Ednaldo, o que foi que aconteceu com o teu dedo, macho? Tu tá com... segura aí, o que foi? Foi o cara que mordeu. Não véi, conta, fala sério, porque a gente vê assim que o burro ele morde, né? Mas o cavalo é difícil, né? É, porque é bravo também, é bravo. É bravo? É bravo. Mas tu já tinha feito o que? Tinha riado já? Já tinha riado. É só mutar, só. Ia mutar? É. E aí tu foi pegar na rédea, no cabrecha, como foi? Pegou no dedo. Aí pra soltar, foi ele bater o chicote na cara. Hã? Pra poder soltar, foi ele bater o chicote na cara. Pra soltar o dedo. Rapaz, ele segurou? Segurou, ficou segurado. Aí foi ele bater o chicote na cara pra poder soltar. Tem o nome do cavalo, não? Tem nome, não? É, Estrelinha. Estrelinha. É, Estrelinha. É o que? Mangalarga, não? Mangalarga. Rapaz, que perigo, retardo, né, macho? Faltou o que ele pegar na batata da perna? Cara, mas se pegar assim, era problema. E é problema. Mas aí chegou a ferir muito? Entendeu? É? Feriu um pouco. Rapaz. E aí tu veio aqui fazer o que? Eu tomou um soro, que passei na minha graça, que tem que tomar um soro. Uhum. Aí tem que tomar um soro. Você sentiu alguma coisa já ou não? No corpo, alguma diferença? Não. Normal. Normal. Agora, meu, velho. O cavalo, ele... É. Eu vi um vídeo do cara batendo na cara do Jack, batia, batia, batia. E mutou nele. Quando mutou, não sei se tu chegou a ver aí na rede social. Aí o cara... O Jack mordeu a perna dele. Ficou segurado. Ele caiu e o Jack saiu arrastando. Mas esse porque é bravo, ele é... Tô adomando ele, tá entendendo? E aí eu comecei a adomar, isso eu tenho uns tempos que eu tava contando mal. E aí com o que eu peguei, ele já tá meio com o percoço meio duro, tá meio... Enraivado o bicho. Tá enraivado. Ah. Ele não quer saber de cela, não. E ninguém mutar nele. Mas eu vou arrumar ele. Tu vai? Tu agora ficou bravo. Ficou? Agora quem vai passar mais ele direitinho? Tu vai avançar, vai ser na tora. É, agora vai. Mas rapaz, teve que levar uma chicotada pela cara pra soltar ele. Pra poder soltar o dedo, foi. Tu mesmo chicotou com outra mão? Foi, eu meio que tava contando. Eu já ia montar a casa com chicotada pela outra mão. Aí bate os chicotas na cara, aí ele soltou. Ok, então. Valeu. Tudo de bom pra tu. Valeu. Olha aí, pessoal. É desse jeito, né? É corta, é fala sério. A guarda municipal civil chegando nesse momento aqui, a gente vai... Informar direitinho o que é que tá acontecendo e a gente retorna daqui a pouquinho aí com mais informação.